Fala galera, eu sou o Vinci, esse aqui é o papagaio de pirata. E aqui é a Patrícia, aí Patrícia, tudo bem? Tudo bem. O que você veio fazer aqui? Conta pra galera aí. Fim saltar de paraquedas, minha primeira vez. Primeira vez? Morrendo de medo, mas eu vou lá. Veio com quem, Patrícia? Vim com um amigo meu. Cadê? Mostra. Meu amigo. Tá, tá por aí. Beleza. Vamos curtir então essa aventura? Vamos, vamos. Mais de 200 por hora? Vamos. Em rota de colisão com a terra? Vamos fazer. Vamos nessa então, toca aqui. Vamos nessa galera. Tchau. Boa Patrícia! Saúde paraquedas! E aí, Patrícia? E aí? Boa dia no passeio? Bastante. Tá bom? Tá bom. Já tem uma olhada lá embaixo? Olha aí. Tá muito alto? Bastante. Não tô com medo não. Não? Ah, que bom. Eu tô morrendo de medo. Ah, tá. Deixa eu contar um segredo. Estamos chegando ainda na metade do caminho. Ah, é? Vamos dobrar essa altura? Vamos. Vamos nessa, Ericão. Vamos jogar ela por essa porta? Vamos. Posso ir embora. Então, quando eu ligar essa câmera de novo e a gente passar por essa porta, a gente vai se ver lá fora a 200 por hora. Vamos. Valeu? Valeu. Bate aqui, garota. Vamos nessa, garota. Não acredito que eu pudesse forgive você. Se, a word é slowly dying, I'm not wasting no more time. Não acredito que eu pudesse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz que nem essa mulher vem pra cá, São Paulo paraquedismo E hoje é sabadão E a Patrícia vai saltar de paraquedas pela primeira vez A Roberta falou que ela não ia ter coragem, mas ela vai Vamos lá E aí, Patrícia? Deixa eu estragar a foto Hoje é o dia, então E aí, pronta? Pronta A Roberta falou que você via aqui, mas não ia saltar Acredita que ela falou isso? Acredita? Falou, falou que você não tinha coragem Arrumou um parça aí Bora lá, então? Bom salto pra nós Valeu Ai Ok, vamos lá Bora Segureça Não, olha aqui 6 mil pés Sabe o que eu quero dizer? É, é hora de saltar É, tá então Valeu Valeu Não, olha aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.